A música que eu escolhi por essa semana foi Vento no Litoral, do Legião Urbana. Escolhi João Calaça, vai ser o meu homenageado dessa semana. Não tem como agradecer essa homenagem, só prova que a nossa amizade vai ser eterna. Foi o João, meu querido, meu amigo, meu confidente e com quem eu tenho uma identidade musical muito forte. A saída dele foi como se estivesse tirando alguma parte de mim, sabe? Quando eu realmente estava saindo do programa, eu não pude olhar para trás, a Sheila estava sentada chorando muito. Coisa de alma. Só queria dizer para você, Sheila, que eu te amo muito, você é uma amiga que está dentro do meu coração eternamente. Te amo. Se eu vou subir nas pedras, sei que eu faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me afetar, e o vento vai levando tudo embora. Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando eu vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua a se entregar. É uma bombagem. E já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. Eu quero ser feliz ao menos, lembra que o plano era ficar bem bem. Eu quero ser feliz ao menos, lembra que o Tiago levanta a bandeira da música sertaneja, a Lenin da música do Pará, você está aqui com muita responsabilidade, porque você representa a linha dos grandes cantores brasileiros. As melhores vozes do Brasil hoje estão nas igrejas evangélicas, você sabe disso, e você representa esse povo, então fique consciente da sua responsabilidade, tá? Óbvio, foi ótimo. Toda sexta-feira é dia de tomar cerveja, e toda quarta é dia de votar na Chile aqui no Iros. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Chile, eu estava esperando você fazer uma interpretação assim, com uma música mais calma, mostrou de verdade o que você tem aí dentro, menina. Inclusive, o que eu sempre falava nos outros dias, que faltava coisa de expressão, eu nunca vi tanta entrega hoje. Falou, adorei, viu? Parabéns. Obrigada. Chile, é engraçado que quando as pessoas vão mal, a gente está cheio de palavras, tem um milhão de coisas para dizer. Quando as pessoas vão bem, fica faltando, porque toda palavra parece pequena. Toda palavra parece pequena. Eu dizer que a tua apresentação foi maravilhosa, ainda é pouco para expressar o que você apresentou aqui hoje. Chile, eu te falei encantar, viu, menina? Coisa séria. E o mais interessante de tudo é que tu pegou uma música que não é desse tipo de interpretação e conseguiu dar uma cara muito verdadeira para ela. Era isso que eu esperava de ti há muito tempo. Estou muito satisfeito, viu? Parabéns. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos vocês. Chile, Chile, você é encantadora. Obrigada. E você disse que esse teu encontro com o João, esse grande cantor, foi uma coisa de alma, né? Foi um grande amigo. Agora, essa coisa de alma, que é o soul, que é cantar com emoção, então foi uma oportunidade perfeita para você. E mais perfeita ainda, porque hoje a minha mãe está aqui. Eu te amo. Eu te amo. Muita emoção é mãe, é João, é o Brasil. E você aí que quer ver, a Chile na grande final precisa votar, hein? Escreva Chile em uma mensagem de texto e envie para 49762. ou ligue para 014-41-8401-0200 e siga as instruções do Portal Ídolos até a confirmação do seu voto. Olha, não é, Chile? Tem que votar. Isso mesmo, Brasil. Votem bastante para eu ficar aqui mais um pouquinho, tá? É dia de votar na Chile.